Olá, boa noite a todos. A partir de agora, estamos juntos para falar de esportes aqui na TV Brasil. No Rio Grande do Sul, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 3 a 1, se afundou na zona de rebaixamento e a torcida do Grêmio invadiu o campo, teve quebra-quebra, enfim, cenas lamentáveis. Já aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 e mantém vivo o sonho do tricampeonato brasileiro, diminuiu a distância aí para o Galo. Pela Série B, lá no G4, né, a disputa parece que vai ser até o final do campeonato, nove times disputam as quatro vagas para o acesso à Série A. Para falar desses assuntos, a gente tem aqui o prazer de receber o parceiro aqui do nosso programa, o técnico Zé Mário. Obrigado pela participação. Também participam com a gente hoje, jornalista, narrador aqui da IBC, da TV Brasil, André Luiz Mendes, da Rádio Nacional. Nosso amigo Luiz Ademar, também aqui da equipe de esportes da TV Globo. E o nosso camisa 10, né, nosso titular aqui do programa No Mundo da Bola, meu grande amigo Márcio Guedes. Bom, gente, vamos à pesquisa desse domingo. O que que acontece, né? Vamos ter aí, pelos próximos meses, três finais envolvendo times brasileiros. Duas delas são finais continentais. Pela Sul-Americana, o Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense. E pela Libertadores, temos Flamengo e Palmeiras no dia 27 de novembro. Então a pergunta de hoje, a nossa pesquisa é a seguinte. Dessas finais, qual a mais equilibrada? Copa Sul-Americana, opção 1. A da Copa Libertadores, opção 2. E a da Copa do Brasil, opção 3. Que final entre times brasileiros será mais equilibrado? E você que está em casa pode participar pelo WhatsApp, pelo Facebook, mande a sua opinião, que a gente lê aqui a sua opinião e comenta também. Antes da gente falar com a nossa equipe aqui do programa, a gente costuma pegar opiniões, né, de jornalistas e parceiros aqui do programa. A gente começa hoje com o jornalista Tim Vickery. Esses três finais têm dois tipos de times. Tem os super clubes, aqueles três que realmente atingiram um patamar de investimento assustador. E tem os forços emergentes, fora de eixo, mas bem gerenciado. Copa do Brasil, super clube contra emergente. Galo, obviamente, favorito contra o Atlético Paranense. Sur-Americana, dois emergentes. Atlético Paranense tem mais experiência, mas olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino parece um time melhor e também, sem a Copa do Brasil, pode focar somente nisso, que talvez inclina só um pouquinho para o Bragantino. Deixando o mais equilibrado dos três, Libertadores. Dois super clubes, os dois últimos campeões da Libertadores, Palmeiras, Flamengo. Os dois times, talvez não em harmonia com a torcida, mas com certeza, novembro 27, um vai estar em éxtase, o outro em crise. Beleza, até aí a opinião do Tim. Vamos ouvir então a opinião do Zé Mário. Entende muito de grandes finais, já participou de algumas finais. Zé Mário, para você, qual é a final mais equilibrada? Sem dúvida, Libertadores. Flamengo e Palmeiras vai ser mais equilibrado. Eu gosto muito do time do Red Bull. Eles são bons, é um bom time, joga bonitinho, um bom futebol. Mas eu acho que a mais equilibrada vai ser Palmeiras e Flamengo, sem dúvida. São os dois melhores times do Brasil, junto com o Atlético Mineiro hoje. Quem também mandou opinião para a gente foi o jornalista Pedro Rocha. Boa noite, galera da bancada do No Mundo da Bola. Tudo bem com vocês? Pois é, das finais entre as equipes brasileiras, acredito que a mais equilibrada de todas vai ser justamente a da Copa Libertadores. Isso mesmo, porque acredito que o Flamengo entrou no momento de queda na temporada, em uma hora muito crucial. E isso pode ser bem prejudicial. A equipe rubro-negra, que estava conseguindo se acertar com o Renato Gaúcho, agora vai para essa decisão contra o Palmeiras. O Palmeiras do Abel Ferreira, que está se reencontrando na temporada. A equipe conseguiu melhorar bastante. Então acredito que essa final será bem equilibrada. Mas faço um destaque também para a final em Montevideo. Outra final em Montevideo, na Copa Sul-Americana, entre Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense está funcionando muito bem nesse fit do Alberto Valentim com o Paulo Otuori. E o Bragantino também tem uma equipe muito boa. O Maurício Barbieri está fazendo um bom trabalho de longo prazo. E tem jogadores voando, como por exemplo o Arthur, que já fez sete gols na Copa Sul-Americana. Então é isso. Um abraço a vocês aí da bancada. Muito obrigado pela participação. Mais um voto então para Flamengo e Palmeiras. Vamos lá para Brasília conversar com André Luiz Mendes. André Luiz Mendes, boa noite. É um bom dia ter você aqui mais uma vez. Tua opinião dessas finais aí. Qual vai ser mais equilibrada? Boa noite para você, para os companheiros, para o telespectador. Eu acho que Flamengo e Palmeiras, né? Tecnicamente são duas grandes equipes que se equiparam e que eu acho que só mesmo dentro do campo vão conseguir definir as coisas. Veja o Red Bull um pouquinho acima do Atlético Paranaense. O Atlético bem superior ao Atlético Paranaense. Embora hoje no campo tudo pode mudar. Mas como aqui é uma previsão, eu acho que Palmeiras e Flamengo farão a final mais equilibrada. Muito obrigado. Lá de Brasília, vamos para o Paraná, com a opinião de Robert Souza, que é da TVE, lá do Paraná. Olá, amigos do programa No Mundo da Bola. Em relação à pergunta feita, qual a final mais equilibrada? Eu aposto na final da Copa Sul-Americana entre RB Bragantino e Atlético. As duas equipes têm formas semelhantes de contratação de atletas. Jovens com potencial, com potencial de revenda, tanto para o mercado nacional, mas principalmente para o exterior. A diferença das duas equipes é que o RB Bragantino conta com o patrocínio, conta com o aporte financeiro de uma grande multinacional. E o Atlético vem fazendo todo esse processo e agora, nos últimos anos, tem colhido frutos, colhendo os resultados esportivos dentro desta filosofia de trabalho. No atual momento, o RB Bragantino vem mostrando mais regularidade, vem mostrando um bom futebol, está no G4 do Campeonato Brasileiro, e isso credencia com um leve favoritismo. E a gente continua o nosso giro pelo país, agora vamos lá para São Paulo falar com o jornalista Fábio Piperno. Na minha avaliação, a mais equilibrada dessas três finais será da Copa Libertadores. Não só pela qualidade dos dois times, mas também pelo componente rivalidade. Flamengo e Palmeiras, já há quase meia década, de certa forma, vão se impondo aqui no futebol do Brasil e cada vez mais se tornando arquirrivais, inclusive atravessando fronteiras. Hoje, muito provavelmente, o torcedor do Palmeiras prefere vencer o Flamengo do que os seus rivais locais. E essa é uma tendência crescente. Assim como para o Flamengo, hoje, ganhar do Palmeiras vai se tornando algo cada vez mais relevante do que superar os seus rivais aí do Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa final vai ser, de fato, não só mais equilibrada, como também a mais empolgante pela grandeza dos dois times envolvidos. É claro que final é sempre algo muito bacana, muito equilibrado. Bragantino e Atlético Paranaense certamente farão um jogo bastante complicado, assim como Atlético Mineiro e, de novo, o Furacão, que vai se tornando um time de Copas. Mas, a da Libertadores tem não só uma grandeza, mas também um charme a mais. Hora da gente saber a opinião do Luiz Ademar, também conhecido como artilheiro dos comentários. Ele que é integrante aqui da equipe de esportes da TV Brasil. Luiz Ademar, sua opinião. Boa noite, Garritano, companheiros da bancada. Seguinte, se você me perguntasse isso há dez dias, certamente eu falaria Bragantino e Atlético Paranaense, até porque tem mais experiência o Atlético Paranaense e vive o melhor momento o Bragantino. Mas, o Renato entrou na fase que estava o Abel. Irregularidade na escalação, substituições meio equivocadas, alguma coisa, às vezes, até meio pedante. E o Abel voltou para a situação hoje, que o Palmeiras se encontrou melhor em 2021. Era Scarpa e Rafael Veiga. Chegou o Dudu, ele sumiu com Scarpa. Hoje, ele percebeu que o Dudu pode jogar mais adiantado, ou com centroavante, ou hoje com homem de velocidade, e deixar Rafael Veiga com Scarpa. Então, o Palmeiras está chegando mais próximo e está encontrando a melhor maneira de jogar. O Flamengo está chegando mais próximo e ainda está meio abalado. Então, por isso que eu vou votar na Libertadores. Muito obrigado, Luiz Ademar. Eu tenho o prazer agora de chamar minha parceira de programa, né? Quem apresenta o Mundo da Bola, você sabe, é o Sérgio do Bocage. Ele está de férias. Estou aqui tendo a honra de estar no lugar do Sérgio do Bocage. Mas, de segunda a sexta, a gente se encontra sempre às 7h40 da noite no estádio, né? Com todas as notícias do esporte. E quem apresenta o programa comigo também participa aqui dando opinião. Minha grande amiga Marília Arrigoni. Olá, Paulo Garritano e amigos do No Mundo da Bola. Pois é, quem tem o embate mais equilibrado nessas finais? Para mim, eu aposto entre Bragantino e Atlético Paranaense na final da Sul-Americana. Por quê? Eu vejo uma similaridade de desempenho dos dois times ao longo dos campeonatos. No Campeonato Brasileiro, inclusive nessa conquista também na Sul-Americana. Eles tiveram conquistas importantes, tanto na Sul-Americana, no caso do Atlético Paranaense, também chegou aí na final da Copa do Brasil. Mas eu vejo um equilíbrio mais de técnico e também de desempenho da equipe. Eu acho que essa final vai ser mais equilibrada de fato. Mesmo não acho para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu ainda acho o Galo muito superior. E entre a final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, para mim é uma incógnita ainda. Não sei, prefiro esperar para depois opinar como é que as duas equipes vão se apresentar nessa grande final. Então, minha aposta é entre o Massa Bruta e o Furacão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, Marília. E agora é a hora do nosso Camisa 10, Márcio Guedes. Boa noite. Tudo bem com você, Márcio? Boa noite, Garritando. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui. Mas o que eu tinha que falar, muitos já falaram. Eu vou falar sobre cinema um pouco agora, só para variar um pouco. Não, queremos saber a sua opinião. Depois você fala de cinema. Vamos fazer o seguinte, você diz qual é a final que vai ser mais equilibrada e com que filme está se parecendo essa final. O Ademar falou uma coisa que também passou pela minha cabeça. Se essa pergunta fosse feita, digamos, há um mês, eu diria que, por exemplo, o Flamengo tinha um favoritismo, não vou dizer destacado, mas um favoritismo significativo para essa final. Mas agora a coisa se equilibrou. O Palmeiras se acertou, está subindo de produtor, está com várias vitórias seguidas e o Flamengo está vendo uma instabilidade evidente com jogadores desgastados, outros lesionados. Então, para mim, a final mais equilibrada e a mais empolgante também é a Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Agora, acho que o Atlético Mineiro é favorito contra o Atlético Paranaense na disputa da Copa do Brasil. E na Sul-Americana, aí tem essa questão, né? O Bragantino é um time mais interessante, melhor. Mas o Atlético Paranaense tem mais tradição, tem um bom time, também está melhorando, está com muita garra. Então, eu até acho que vai dar o furacão. Mas é um jogo, é só um palpite. Eu acho que o mais equilibrado, se você for somar todos os fatores, é Flamengo e Palmeiras. Você vê que o seu Flamengo, há um mês, dizia que já seria campeão de tudo. Não, Gaetano, agora você mesmo já está meio desconfiado. Futebol muda, né? Vamos à opinião aqui dos nossos... E a sua opinião, qual é? Eu não tenho opinião. Por enquanto, o Bocaz falou que eu não posso dar opinião. Aprendeu com o Bocaz? Ele disse, você não pode dar opinião. Agora, quem deu opinião foi o Danizo, que é de Itaipave, Espírito Santo. Disse o seguinte, a mais equilibrada vai ser Flamengo e Palmeiras pela Libertadores. De Salvador, o José Carlos falou o seguinte, a Sul-Americana é a mais equilibrada. José Carlos, de Salvador. E o Bocaz, além de não deixar o da opinião, também falou para não deixar de fazer o teste com você da geografia do Brasil, né? Ah, sim, sim. Então, tem aqui a opinião do Luiz de Mojiguassu. Ele acha que é Flamengo e Palmeiras. Mojiguassu, Márcio Guedes? Eu vou chutar São Paulo. Sempre comigo você acerta, Márcio Guedes. Acertei? Acertou em cheio. É que é Mojiguassu, tem alguma coisa a ver com São Paulo. Tem a ver com São Paulo, né? Mojiguassu... O Ademar gostou, né, Ademar? É a cidade, Mojiguassu é a cidade do guassuano. Primeiro, eu sabia que o Luiz Ademar ia acertar, né? Porque ele lá de São Paulo, ele tinha a obrigação de acertar. Não, e ele fica vendo, ele espera um pouquinho. E ele fica vendo. O Bocaz já alertou também. Cuidado, cuidado que ele fica colando. Não, e detalhe que eu descobri, além dele ficar colando, ele tem um auxiliar que fica passando para ele. É um gato. É um gato que fica passando.